E aí Olá gás como é que é tudo bem pessoal hoje é sábado temos Temos mais um vídeo que são 10h01 da noite 22h01 precisamente E pronto vamos chegar Novidades fresquinhas Cabadinho do forninho Com um bocadinho de Cabadinho do forno Com um bocadinho de determinada Temos um novo patrocínio Temos um patrocínio Que é o fullscreen Ali aquela telinha quando vocês vão ao Youtube Aumentam e a fullscreen É preciso É porque vós devem ver os nossos filmes Em que é? Em fullscreen Lá tá É se não vêem deviam ver Exatamente E graças a esta pequena tour que fizes evoluir Fullscreen Portanto quem que for Youtuber como nós Queima Calma Este é Este já é aquele discurso Como nós No fundo sobre os outros No fundo sobre os outros No fundo sobre os outros Quem for Youtubers como nós Eu vou deixar o link da aplicação A network Na descrição Na descrição Vou deixar o link Vou deixar o link Vou deixar o link Vou deixar o link Da aplicação do fullscreen Na descrição Ok Agora eu falei português Bem antes de mais pessoal Muito obrigado a toda a gente Por partilhar os nossos vídeos Ver os nossos vídeos Por me terem gosto na nossa página Nos nossos vídeos no Youtube E graças a vocês é por estarmos aqui? É É por isso que hoje saí da cama mesmo Só para vir gravar Mesmo Para tem foto cá dentro Se não fosse por vocês eu não saí da cama É isso é pronto Então olha Hoje temos cá um joguinho Olha o gajo então É para começar outra vez Olha o gajo Hoje temos cá um joguinho Aquesta coisa Oh pá fogo Já bastava o Justin Bieber a imitar estas coisas Acho que agora tenho que estar aí na ver Olha aí que uma pessoa lixa-se pá É pois Ok Portanto tem este teclis Shift Isto é um novo jogo É o Goat Simulator Slow motion? É Slow motion E vamos aqui dar a início ao jogo Pá não Nunca Não sei Isto aqui é fazer o que? Faz uma cabra neste momento O que? Espera espera Ai 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 Estou-te a sentir O que é que eu tenho que fazer com a bitch? Tens aí Tens aí objetivos E quando eu pensava que não havia os jogos mais baixos para serem inventados Aparece o Goat Simulator Isto é o que é? Espera ai estou o Cavalgari Caiga lá no 1 Ai então Caiga no 1 Olha olha o gajo Olha o gajo Na minha vida eu pensei Como será a ser uma cara? Vamos apanhar vamos apanhar o gajo Exato Olha olha não não me digas Tu não me digas isto Solta lá Solta Controla controla manti 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 Olha Ser disto o escoço Olha mas ele está toda narsesas Dá para escorregar mano tipo zeite Como carasso Tipo zeite Dá para subir? Ia dá mano Sempre para escorregá-las Agora vais clicar no Q e vais deixar ir E a derragem E a derragem E a derragem Até faz drift Ah ok Uhuuu No F No F Slow My My Pode ser Pode ser As cabras divertem-se em cima afinal Dá voto para ser uma cabra Pronto Olha 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 Então mas se ela não vê os postes Vais a carregar num caminhão e carregas num é? Ou um carro Então e levantares-te? Vais carregar no Q Ah tem carregar no Q? Tudo isso é algo gentil Tu é que... Estou de lado do flexível Isto era isto que não passas-me dando? Isto... Isto... Isto foi... Andei nos ácidos Pera 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 Ah não Desobjetivos 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 Ah estou a bater os meus próprios objetivos Agora Uh Dá-nos lá uma retada Como é que dás? Nos botões de tocado Levanta-te POMMA NUT 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 SHOT É lá Tô a gostar disto Isso é uma super cobra Eu tive salto aí O F*** Pera aí pera vê que eu quero experimentar uma coisa Que é que ela é? NÃO NOOOOOOOOOOOOO NOOOOOOOOOOOOO Pinin Você não está bebendo? Os de Troia Eu não conheço Não faz isso be bela be be bela Não faz isso be bela be be bela Não faz isso be Haha Tchau Mas o que é que é no... Quando tu te veja perto do carro O que é que é no E? O que é que é no E? Não! Que é só pra cagar uma vez Fica-se por uma presa No carro Vai A parte mais engraçada é porque cada pancada ganha os pontos. Olhe, 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 vamos acasalar, mano. Vamos acasar... Não. Ah, não queres? Está a fugir. Posição. Não. Atenção. Espera, espera. Deixa eu ver aí. Espera. Espera. Não. Não. Estou lendo assim? Estou lendo, estou lendo, olha. Olha o pau. Anda, 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 anda cá, anda cá. Está começando a ser improprio. Vem comigo, vem comigo, pangola. Vem comigo, pangola. Toma. Espera. Esses cameras se soltam. Esses, esens. Ah, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É. É, é. É, é. Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Vou andar de bicicleta Não da Não sei agora Podes conduzir o caminhão Era fixe Vou arrebentar com isto tudo Acelera Slow motion Quando é que uma cabra Rebenta uma caminhão Michael Bay Ah tem destruído a cidade toda Não sei Olhe 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 Apareceu Apeteceu-lhe Então mas agora Tens em tanta coisa voar na cidade Ou fica toda a coisa Tens que fazer um backflip ou um frontflip É Isso não é nada É um backflip para a terra Quem tem terra Como é que um gás dá um backflip aqui Não das Não queres no botão esquerdo acho que eu No trampolim por exemplo Calma não é Calma Quando tivés uma altura razoável Manter Manter controlado Manter Ela é que é gorda Até parece da praia Vai agora Tens que rodar o rato Tens que rodar o rato Tens que rodar o rato Mas tu andares a fazer o que há Vai agora Não é nesse botão É o botão direito Ah direito Ah ok Tem que ser direito é senão vai torto Vai dar agora É Oh parti-me todo mas fiz o backflip Mas não contou Não quer contar não conta Ouuu Estão 360 Não não vais até os brais I am protesto AAAAAH CAVASA! Era que o sempre que já resultava se o governo tivesse uma cabra terça. Uma cabra assassina, Soss? Temos aqui um bocado de criatividade social. Temos aqui um bocado... Party Crash! Esta cabra está um bocadinho maluca dos cornes. Maluca! Oh oh oh! Então sobe, 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 sobe! Oh oh oh! Bem, parece que não sobes. O que? Ok, vamos experimentar esta. Ela já foi? Esta já foi, esta não foi. Não, meia. Não, meia. Não, meia. Não, meia, não, meia. Esta tem um bocadinho de duas bocadinhos, vai, dale. NOOAAAAAAA! Ai, ai! What? Toma! Que ganho só estaria aí? Agora, bora. O que? O que? Vai que flipa a seguir Ai como caralças Foi meio meio Foi meio Toda a torta Bora Pera Tu onde? Olha fiquei agarrado pela perna Ai que é bem Levanta-te Ela tinha bem Eu posso Dá o B No 1 É no 1 pois é Lift Dá-lhe dar agora I believe Dá o B Ah acho que está divertido o suficiente Também acho que sim É só mais uma outra Anda Anda As guarda Ok tá bom acho que tá bom Vou ficar por aqui assim Acho que já chega Acho que já chega Achievements Não 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 falta o quest? Eu acho que são complicadas de fazer Eu gostei 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 Estou através de um bom ataque Pare com o Cristian para começar Estava a curtir e ele estava a curtir da maneira Cristian Para sungá-lo E pronto Tem assim Vem pessoal Fica por aqui Mais um iria de um cabra Oh Zé Oh Zé Tá bom Tá bom É azar É azar É azar É azar É azar É bem pessoal obrigado Assistam isto Somos... Quarto das pessoas a fazer o vídeo sobre este jogo Por acaso nove Oh quintas Somos o... Ainda temos entre os números baixos Por isso... Quais números? Os dez 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 Mil 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 Não pessoal agora saia Obrigado Temos que ir por perderem 15 minutos Ou 16 minutos dos vossos tempos Mas foram 15 minutos bons Antes de ir dormir Bebem um cházinho a ver isto Que é o melhor que há Não é? Só não E não vou puxar? Então pronto Zé bebe leite Não há melhor coisa Beber um cházinho E ver uma cabra a voar Olha Fuuu E comeu umas... E comeu umas pipocas Umas pipocas É bebe Não há melhor coisa neste mundo E assim comeu um biscoito Só para sentar Ó Zézinho Vá pessoal Obrigado Fiquem bem Beijinhos às... Agradecemos também à Fullscreen Não é? Obrigado Fullscreen Obrigado Fullscreen Podemos patrocinarem Somos nossos Somos nossos Nossos E... Falta mais uma pessoa não é? Está aqui um gajo Ele está na boa vida Yeah Um gajo daqui a escamar o... Uns trabalham E outros... A escvardam o dia Bem pessoal Vamos calar Se não exigieras na hora É bem cabras aqui Adeus pessoal Ya... Na pesadeira Obrigado Tchau Tchau Tchau